Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, o analista altcoin Sherpa Ele tinha projetado 300% de alta para 9 altcoins E de fato ele acertou mais ou menos no prazo que ele havia estabelecido E ele também falou a respeito de 2 altcoins que terão sua rede praticamente mortas Terão suas redes mortas E o que acontece é que uma dessas altcoins é a Avalanche Avax Que é uma moeda que eu sou holder, que eu acredito bastante no projeto Tem muita gente até que acredita que eu sou patrocinado pela Avalanche Avax E eu não sou, mas de tanto que eu falo nela, o pessoal acha que eu sou E eu vou dar meu parecer para vocês a respeito disso E por incrível que pareça, muita gente vai achar que eu vou falar assim Não, a Avalanche Avax tem muito para crescer, tem muito aí Mas não é exatamente isso, tá? Então talvez você venha se surpreender E antes de tudo, antes que o pessoal comente, venha zoar Aí sim, eu fui no pet shop, fiz um banho e tosa aí, ó Dei uma mudada, né? Aparei a barba também, os bigode E, bom, eu vou te convidar a se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o segundo link na descrição É do robô de operações que eu utilizo Ele não cobra licença de uso É apenas uma porcentagem do seu lucro Ele opera diretamente na sua conta de exchange Ou seja, não precisa dar o dinheiro na mão dos caras Deixa que eu vou operar aqui, ó Daí do nada, ó, xablar, os caras fogem É um robô de operações E eu, periodicamente, estou compartilhando meus resultados aí com vocês, tá? Então, tendo dito isso Tudo que é necessário, mais o meu corte de cabelo Vamos comentar aí a respeito do ocorrido, tá? Essa publicação do Outcoin Sherpa Do, é, Outcoin Sherpa Foi de 2022 ainda E tá na previsão que a Avalanche Avax vai morrer E mais uma outra moeda também, tá? Essa outra moeda é a Polkadot E ele deu uma certeza sobre a Polkadot E a Avalanche Avax, ele falou que ainda não sabe exatamente É, não tem certeza Mas ele acredita que ela vai morrer sim É, mas, então vamos lá Primeiro, Polkadot, eu não vou me estender Não vou nem falar nada a respeito de Polkadot Porque não é uma comunidade que eu estou acompanhando Não é um ativo que eu sou um holder de uma quantidade considerável Não que de Avalanche eu seja Mas Avalanche faz parte aí de praticamente 10% do meu portfólio Da carteira principal, cara É bastante coisa Comparado à proporção de dinheiro que eu tenho, que eu holdo, enfim Então, eu acompanho bastante a comunidade da Avalanche Avax Eu já cheguei a fazer alguns trabalhos pra eles de tradução Na verdade, de dublagem de alguns materiais Mas, efetivamente, eu não recebo grana pra falar da Avalanche Avax É porque eu realmente gosto muito do projeto Eu acho fantástico, tá? Bom, então, o Altcoin Xerpa Ele falou que provavelmente ela tá morta E eu vou ser bem sério com vocês Dependendo do aspecto que você for olhar nessa situação Sim, Avalanche Avax morreu, já era, já tá morta e enterrada Mas como assim, Marcos? Você não é holder? 10% do seu capital não tá em Avalanche Avax? É, cara Mas o que você tem que entender É que, do ponto de vista de uma valorização estratosférica Você não vai mais ver Avalanche Avax 1000% numa paulada Você não vai ver Avalanche Avax 500% numa paulada Acontece um fenômeno bem interessante O Bitcoin sobe ou cai, né? Sobe ou desce, enfim As altcoins, elas funcionam como se estivessem operando Na mesma direção que o Bitcoin Porém, de forma impulsionada Então, se o Bitcoin sobe um pouco, as altcoins sobem muito Se o Bitcoin cai um pouco, as altcoins caem muito Então, por consequência Toda altcoin tem uma movimentação de acordo com a do Bitcoin Só que de uma maneira mais forte Só que quanto mais próximo do Bitcoin A não ser em ações independentes E de curto prazo Mas a médio e longo prazo Elas respeitam o Bitcoin E no top, né? Você vai pegar aí classificações como CoinMarketCap, CoinJack Você vê aqui Quanto mais próximo do Bitcoin Menos essa moeda sofre essa alavancagem de preço Tanto pra cima quanto pra baixo E por consequência Quanto mais distante Mais alavancagem você vê Então se você for pegar lá a moeda XYZ Que tá lá no top mil Quando o Bitcoin sobe um pouco Ela vai bater 500% Ela vai bater aí Um índice gigantesco Você pega aquela moedinha lá do joguinho Que você não tá dando nada Você não dá nada nela O Bitcoin sobe um pouco Pau! Ela estoura Arrebenta o teto Então de mesmo modo Avalanche e Avax Eles se estabeleceram De uma forma Que eles já estão muito bem Consolidados no mercado A Avalabs conseguiu consolidar muito bem O Avax E por consequência A rede Avalanche também E eu não acredito que a gente vai Ninguém mais vai ficar rico com Avax Não Eu não penso nisso Eu penso que vai ter uma valorização Em um período similar ao do Bitcoin Então se a gente vê o Bitcoin subindo mais 100% Cara, eu acho que a Avax é no máximo 150% Entendeu? Você fala assim Não, mas 100% é muita coisa É, cara Mas o único jeito de você ficar milionário Com Avalanche Avax subindo 100% É você ter no mínimo mais de 500 mil reais Em Avalanche Avax Entendeu? Então 100% de 500 mil Dá mais 500 mil Aí sim você vira um milionário Mas você Mas comparado as oportunidades Que a gente tem no mercado das criptomoedas Justamente A gente já viu muitas pessoas ficando ricas Podres de dinheiro do dia pra noite Muita gente querendo muito dinheiro do dia pra noite Tanto é que Eu sei que tem muita gente que não entende o que eu tô fazendo Eu entendo isso, cara E eu não tô E eu não vou ficar toda hora explicando, não Eu vou seguir a minha linha Vou fazer o que eu acho que é certo fazer E já era E digo isso por quê? Porque eu tenho um outro canal Chamado Marcos Eduardo Lá eu posto todo tipo de coisa Todo tipo de material E normalmente tenho foco em criptomoedas E nesses últimos dias Eu comecei a falar de vários projetos pequenininhos Então o vídeo dava 100 views Às vezes eu falo de um projeto totalmente desconhecido Dá 8, 12, 20 visualizações em um vídeo Financeiramente falando É óbvio Que se for pra fazer um vídeo E o meu foco for ganhar dinheiro com o vídeo Eu teria que falar de um negócio que arrebenta Mas vou ser bem sincero A rentabilidade que eu tenho do YouTube diretamente AdSense que eu ganho Enfim Não é o meu foco Então eu não tô nem aí Se eu vou arrebentar de visualização nesses vídeos O que eu quero é mostrar pra vocês Justamente esses projetos que estão no início E que podem ter uma projeção violenta Porque é isso que dá dinheiro, jovem Só que daí na nossa carteira de hold Pelo menos na estratégia que eu utilizo Como funciona A gente tem a maior parte do nosso capital Alocada em ativos que não tem uma oscilação tão grande E conforme a gente se distancia desses ativos A gente vai reduzindo a quantidade de capital Porém aumentando a quantidade de risco Então por isso que eu tenho 50% em Bitcoin 10% em Avalanche Avax 5% em Ethereum Embora o Ethereum esteja mais acima na lista Enfim, 5% em BNB 5% em Adacardano Ah, mas igual o Adacardano Muita gente fala que o Adacardano morreu E sim, nesse sentido de valorização estratosférica Morreu mesmo Já era Não vai ter Nenhuma alta avassaladora Da Adacardano Que vai durar A médio e longo prazo E proporção do Bitcoin O que você vai ver No máximo Presta atenção nisso No máximo é o que? O Bitcoin em uma curva de alta E momentaneamente Negócio esporádico Ah, surgiu uma atualização aqui da Adacardano Pum Ah, meteu 70% numa lapada É, só que depois ele vai corrigindo E começa a seguir o mesmo padrão do Bitcoin de novo Entende? Então no fim das contas Uma alta avassaladora Tem como resposta Uma correção proporcional Ou quase proporcional Mas depois Tudo volta à média Então no fim das contas Sim A Avalanche Avax morreu Polkadot morreu Adacardano BNB Essas moedas todas morreram, cara Morreram no sentido de oportunidade Então eu acredito sim Que a Avalanche Avax ainda vai entregar muita coisa boa Muita coisa fantástica Mas ao mesmo tempo A grande riqueza desse mercado Ela vai estar disponível nesses ativos menores Essas coisas pequenininhas Que do nada Estouram Você pega a MemeCoin Pô, quanta gente não ficou milionária com o MemeCoin investindo pouco, cara Eu falo assim Coisa da pessoa investir Menos de 10 mil reais E conseguir bater um milhão O negócio é É absurdo, gente É absurdo E é só no mercado de moedas menores Que você tem essa oportunidade Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira Não adianta a gente Querer Meter Ah, que fundamentos do Bitcoin Ah, verdadeiramente só o Bitcoin é descentralizado Sim É claro que sim Eu concordo com isso Mas eu concordo Mas não sou Bitcoin maximalista É igual o pessoal falar Esse ativo aqui é centralizado Não é o caso da Avalanche Avax Ou dessas moedas que eu citei aqui O BNB BNB, vai, a gente considera como centralizado Mas, por exemplo, XRP Por que que eu comecei a ficar Me aproximar do XRP Olhar com outros olhos Não é pensando em fundamentos, meu amigo É pensando em dinheiro Capital É, né Então Eu sou a favor da descentralização Mas tem um ativo lá Centralizado Que vai dar uma oportunidade de negócio Eu vou lá e faço, cara Porque é isso que eu sei fazer É assim que eu trabalho Eu não tô trabalhando aqui Com o intuito de fazer caridade pros outros Ou ajudar fundamentos de criptomoedas No fim das contas Indiretamente Eu proporciono uma ajuda aí ao mercado Uma ajuda ínfima, óbvio, né Você tá vendo aí o grau de influência que eu tenho Não é lá Essas coisas Não é zero Mas também não é Não é um absurdo Não tem aí 10 milhões de inscritos Em nenhuma das redes sociais Mas ainda assim tem minha influência Tô fazendo aqui minha parte E Falando desse mercado Sim, eu vou propagar a descentralização Mas ao mesmo tempo se aparece uma oportunidade ali Pô, por que não? A gente vai trabalhar com ativo centralizado Ou um ativo que De fato você enxergue problemas dele Mas você veja Uma projeção de lucro Você veja Uma possibilidade De Aumentar O capital Ou melhorar a sua reserva de capital Então Nesse ponto de vista Sim Eu concordo com O Altcoin Sherpa A respeito desse assunto Eu penso que BNB Polygon Matic Avalanche Avax Shilink Ele fala muito bem da Shilink Ele acredita ainda Que a Shilink pode Se desenvolver bastante Mas no fim das contas Nenhuma melhoria Que nenhuma dessas moedas For Que alguma dessas moedas For apresentar Vai de fato Fazer Ela ter uma alta Como se fosse aquela Altcoin Que tá ali no comecinho Que É um bebezinho Que acabou de nascer Que do nada estoura Tá? Então essa época Já foi Acabou Acabou Agora É fora dos top 100 Top Fora dos top 500 Talvez pra você ver Essa lapada E a longo prazo Pode ser que dê aquela lapada Mas depois retorna Agora A longo prazo do negócio Aí o buraco Já é mais embaixo Tá certo? Muito obrigado aí Por ter assistido E a gente bora Deixa aquele like maravilhoso Que tanto me ajuda Até mais Tchau Tchau Tchau